Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio da nossa série aí De GTA V Mod Polícia, galera Opa, pode ir meu senhor E galera, como vocês já puderam ver aí Mano, hoje nós vamos estar realizando Mais uma Blitz Policial, galera Teve muita gente que pediu aí pra gente estar fazendo mais Blitz, entendeu? E teve muita gente que pediu, galera, pra gente estar Trabalhando só em primeira pessoa, mano E vai ser isso que eu vou estar fazendo hoje Hoje essa Blitz vai ser totalmente em primeira pessoa Então desde já eu já conto com aquele like de vocês aí, beleza? Pra gente estar batendo a meta de 10 mil likes nesse vídeo, galera Você é aquele inscrito foda, mano Desce o dedo no like aí E comenta a hashtag rumo aos 400 mil, galera Eu vou tentar responder todos os comentários que tiver com essa hashtag Rumo aos 400 mil, beleza? Então é isso aí, mano Não esquece de deixar o like e bora lá Eu vou realizar a Blitz, galera Com a XT-660 aqui, né, mano Da Rocam, do estado de São Paulo, né Polícia Militar do estado de São Paulo A Força Tática E galera, deixa eu dizer pra vocês Antes de eu começar a Blitz, eu gostaria de pedir a você Pra passar lá no canal LSR Gamer, galera No canal do Leandro, mano E se inscrever lá Porque é ele que está fazendo esses mapas aqui pra gente, tá, galera? Tá criando os mapas aí pra gente estar fazendo uma Blitz, beleza? Então fortalece o Leandro lá Se inscreve e vai no último vídeo e fala que foi pela RD Tamo junto, galera É, mano Nessa Blitz a gente vai abordar veículos suspeitos, galera Que a gente estiver suspeitando igual esse cara que tá vindo aí, ó Tigue-zagueando A gente já vai atrás dele, né Vamos montar na moto aqui e partir atrás dele Vamos total... Galera, vai ser tudo em primeira pessoa, mano Perseguições e tudo mais Porque toda vez que eu falo que eu vou fazer em primeira pessoa Na hora que chega na parte das perseguições Eu não faço Encosta aí, malucão Encosta aí Isso Boa, garota Vamos ver qual que é o proceder desse cara aqui, galera Vamos checar as informações desse indivíduo aqui Bom dia, meu senhor É... Tudo bem? Documento, veículo e carteira de habilitação, por favor Que isso? Nossa senhora O cara fez um bagulho doidão ali Vamos esperar, galera Eles nos passaram as informações aqui Opa! Olha lá O cara nem passou as informações e fugiu, galera Empreendeu fuga, mano E a gente tá em primeira pessoa E essa fuga vai ser da hora, galera Uma pena que vocês não vão conseguir ver eu mirando, mano Por causa da... Do pobre aí, né, mano Da câmera Mas tá tranquilo, galera Vamos perseguir Mano, vou nem atirar nele, não Vou usar arma de choque, ó Encosta, maluco Encosta, encosta, playboy Encosta Eita, mano Encosta, 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 maluco Encosta, encosta Olha lá, galera Dei uma no pé dele, mano Dei uma no pé dele Deixa eu parar aqui, deixa eu parar aqui Parou, 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 parou Deita no chão, rapaz Deita no chão Fica no chão Ok? Fica no chão Sem pinote, sem pinote Parou, parou, parou Deita Vamos, vamos, vamos Vamos deitando, maluco Te dê a chance Fica no chão Fica no chão Galera, galera Então pode ser esse indivíduo aqui, né? Você é procurado pela polícia Fica deitado aí, vagabundo Vamos tá algemando ele aqui, galera E solicitando, mano Uma unidade de remoção Pra tá vindo conduzir Esse indivíduo aqui Até o departamento policial Mais próximo, ok? Ajoelhei, meu parceiro Vamos solicitar aqui, galera Uma viatura Pra tá vindo buscar ele, entendeu? E nós vamos voltar lá Pro QTH da nossa Blitz, cara Ó, a viatura já chegou aqui, mano Ó, eles foram rápidos, entendeu? Viatura já chegou Vamos solicitar aqui um caminhão Pra tá vindo buscar O veículo, galera Vamos solicitar aí um caminhão Já foi solicitado Via Copom Falou, parceiro Conduz aí esse indivíduo Até a delegacia mais próxima E faz ele explicar Tudo que ele tá devendo Pra justiça lá, ok? Vambora, galera Vamos voltar lá Pro QTH da nossa Blitz, mano Voltar por aqui mesmo, ó Foda que eu tinha que passar Por lá, galera, ó Só que não Vou perder tempo pra caramba, mano Vou descer por aqui mesmo, ó Desço no canto aqui Fora da pista Pra não atrapalhar Os outros veículos Deixa eu passar pro outro lado aqui Opa, aqui vou com cuidado Que se tiver vindo outro veículo Eu vou bater de frente Aí aqui, galera, ó Aqui eu já jogo pra Pra faixa da direita Que agora eu estou na mão certa E nós podemos voltar pra Blitz, ok? Mano do céu O cara tentou fugir Tentou da PNOT aí da ROKAM, mano E não teve jeito Que é ROKAM, cara Ainda mais que a gente está Em primeira pessoa Realizando aí um motovlog Praticamente Da tua polícia Gostei de ver, galera No último vídeo Eu pedi pra vocês Colocar a hashtag Tamo junto com a polícia E vocês fortaleceram, mano É isso aí, galera Vamos fazer Um mundo melhor Um mundo melhor Vamos olhar aqui Eu vou ativar meu radar, mano Pra gente estar vendo Os veículos que passarem aqui Por nós E estiverem E é alguma coisa de errado, mano Vai apontar aqui no radar, entendeu? O radar vai nos mostrar A velocidade máxima permitida Aqui é de 35 km por hora Entendeu? Devido a Blitz Vamos ver aí, mano Até agora está tudo ok Esse carro preto aí Está de boa Esse daqui também É, vamos deixar o radar Bem assim, galera No meio da pista Entendeu? Pra caso Passar algum veículo Suspeito Com algo de Ilegal Irregular Assim A gente vai saber Através desse radar No caso Essa luz vermelha Que vocês estão vendo Galera Opa 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 Não, mas ali parece Que é só que o veículo Não é segurado Galera Vamos pedir pra ele Encostar aqui Mas mesmo assim Vamos realizar uma abordagem De boa Vai um pouco mais pra frente Meu querido Mais pro canto Mais pro canto Mais pro canto Isso, garoto Aí, galera Vamos lá conversar Com esse indivíduo aqui Pra gente estar pegando Algumas informações dele Opa Beleza É Documento do veículo Carteira de habilitação Por favor, meu senhor Espera aí Ele nos passar Aí, galera As informações Pra gente estar Ó O nome dele Akira Achei que era Toriyama Ó Akira sendo, galera O cara fugiu, mano O cara fugiu, galera Ó A licença dele é válida Entendeu? Não tem Nenhum mandato de busca E apreensão No nome desse indivíduo Né, registrado aí A ficha dele tá limpa Só que ele fugiu, galera Então parece que ele está Com algo de regular aqui, né, mano Parece que ele está Com algo de legal Aqui nesse veículo Encosta aí, malucão Encosta 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 É melhor tu encostar, parceiro É melhor tu encostar Eu não quero atirar Eu não quero É, galera Ele não tá querendo encostar, não É, mano Aqui não vai encostar, não, galera Ó A gente vai ter que seguir Na perseguição aqui E descer bala nos pneus dele Ó Ele já tá sapateando Pro veículo já Já tá rodando Entendeu? Olha aí A visão aérea Como vocês puderam ver Nossa Segunda vez que eu bato Aquela placa Galera Eu vou tentar acertar Os pneus do veículo dele, galera Vou tentar acertar Os pneus, entendeu? Só que em primeira pessoa Ah, acertei um Nossa, ele rodou Ele rodou, galera Ele rodou Sai do veículo Sai do veículo Sai do veículo Caraca, mano Olha o que ele fez aqui Olha o que ele fez Sai do veículo, malucão Sai do veículo Caraca, galera Mano Ah, velho Na hora que eu ia acertar O pneu dele O malucão ali passou na frente Ele entrou sentindo O pôr de gasolina, galera Para aí, galera Para aí Mano Vou descer Nossa, ele desceu aqui A pista Eita, ferro, velho Tô pilotando muito mal Nem olhei se tava vindo Veículo e entrei aqui Na esquerda Para aí, maluco Encosta o veículo Encosta o veículo Mano Tô pregando bala, galera O malucão tá Tá Prendendo o fuga Entendeu? E a gente vai ter que pregar A bala aí nos pneus dele Só que em primeira pessoa É difícil pra caramba De acertar os pneus do carro, mano Ah lá Acertei mais um, galera Acertei mais um pneu Entendeu? O malucão rodou aqui Encosta, parceiro Ele tá voltando pro local Da bridge, galera Encosta, parceiro Encosta Galera, eu tô pensando Em solicitar reforço, hein Só que eu solicitar reforço Que eu vou criar um carro danado Devido à área Encosta, meu amigo Encosta Melhor tu encostar Para tentar parar aqui, galera Assim, ó Encosta, encosta Nossa, ele vai empurrar Minha moto, mano Encosta, parceiro Encosta O cara não quer encostar não, galera O cara não quer encostar mesmo Vamos, malucão Caraca, velho Primeira pessoa, galera Vou tentar acertar o outro pneu dele, mano Olha os outros policiais aqui, ó Os outros policiais Pode deixar comigo, galera Deixa comigo que eu vou pegar, ok? Deixa comigo Escapar ele não vai, não, galera Escapar ele não vai, não Deixa eu solicitar um reforço aqui Pra mais pra frente, entendeu? Solicitar que uma unidade Realize o cerco aqui Pra gente tá parando esse indivíduo aí Ela aí, ó Nossa Ela bateu no outro carro Cerca, cerca, cerca ele Cerca ele Boa, boa Boa Boa, boa Boa, boa O gelo não vai, não Sai do carro, vagabundo Sai do carro Sai do carro Seu pilantra Parado, parado, parado Parado, parado Deita no chão Deita no chão Deita no chão Anda logo Deita no chão Vai, 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 vai Vagabundo Caraca, galera Tivemos trabalho aqui Pra pegar esse malucão, hein Como vocês puderam ver Parece que eu acertei um tiro nele, mano Parece que pegou bem nas costas dele aí Vem pra cá, maluco Ajoelha aí Ajoelha aí Ajoelha Tô mandando ajoelhar, parceiro Ajoelha aí Beleza Vamos tirar o veículo dele aqui, galera Do meio da rodovia, mano Pra não obstruir a passagem dos outros veículos Vou parar o veículo dele aqui na frente Entendeu? Taca aí com os dois pneus furados Três, quero dizer Caraca, o veículo dele garrou aqui, mano O veículo dele garrou aqui, galera Opa Aí, aí Boa Ah, porque aqui tem tipo um ressalto, mano Deixa o veículo dele aqui assim, mano Não tem problema, não Olha o que eu fiz com o veículo dele Caraca Vamos Opa, mano Minha moto aqui, ó Tá obstruindo a passagem de veículos Tirar minha moto aqui do meio da pista, galera Pra não atrapalhar Vou parar ela mais pro canto aqui, assim, ó Aí Desliga a sirene E deixa aí a moto paradinha de boa, galera Vamos realizar uma busca aqui no veículo desse malucão Pra saber por que que ele fugiu, né, galera Porque A ficha dele é limpa aí, ó Vamos olhar aqui Pra ver se tem alguma coisa aqui dentro do veículo dele Aqui não tem nada Entendeu? Vamos olhar aqui no porta-malas Nossa Que porta-malas grande Parece uma casa, malucão Eita Ai, caraca A porta do... A parte aqui do porta-malas caiu em cima da minha cabeça Beleza, galera Agora a gente tem que checar a placa desse veículo aí Pra ver se... Eu quero saber por que que esse malucão fugiu, mano Ó A placa dele é 01 PR E665 Segundo o copom, né, galera E aí, parceiro Por que que tu fugiu, mano? Ele não quer falar nada, não, galera Ó, o veículo é um... Do modelo Regina, galera O veículo não é segurado, entendeu? Aí, tá no nome de... Lily Ward Não tá no nome desse indivíduo aqui Mas não conta também que ele é roubado, não, galera Então vamos só solicitar aqui a unidade pra estar vindo buscar o veículo E a gente vai continuar com o nosso patrulhamento, beleza? Aí, galera, estamos de volta aqui, mano Vamos novamente ativar o nosso radar, galera Pra gente ver se a gente consegue abordar mais algum veículo aí, ó Veículo suspeito, veículo que esteja irregular aí, mano Ó, parece que tá tudo tranquilo aqui, galera Tem uns veículos que passam aqui, galera Que no mapa parece um pontinho branco Esses veículos você pode saber que tem algo de errado com eles, mano Olha, até agora tá tudo ok aqui, mano Não tem nenhum veículo que tá aparentemente aqui ilegal, não Irregular, entendeu, galera? Qualquer sinal aí, mano, ó A gente já passa, já vai atrás do cara Se ele tentar, tentar, tentar fugir, igual Dois já deram o pinote aí Mas só que com a rocam, mano Aqui, ó Esse daqui, galera, ó Tá com o pontinho branco, mano Já vou atrás, vou... Nossa, o cara tá... É... Zig-zagueando, galera Tá bêbado, aparentemente, mano Ó, nossa Vai um pouco mais pra frente aí, parceiro O cara tá bêbado, galera Certeza, mano Olha O cara dá até medo Aí, galera Vamos abordar ele aqui, ó Entendeu? Vamos com cuidado aqui Vamos primeiro aí checar a placa do veículo, né, galera Pra ver se tem algo de legal É... Encontrado contra esse veículo A placa dele é 87KY1925 Copom Vamos esperar o copom nos passar as informações dessa placa aí, galera Ó O veículo é um serrano do ano de 2004 Tá no nome de Kate Miller, então E parece que não tem nada de legal no veículo Aparentemente, galera A princípio, assim Vamos checar agora As informações aqui do condutor do veículo, né É... Meu senhor Documento do veículo Carteiro de habilitação, por favor Vamos esperar... Esperar, galera Ele passar aqui as informações Ó O veículo não tá no nome dele, galera Como vocês puderam ver O nome dele é Jason Meurich Vamos pegar as informações Ó O indivíduo é procurado pela polícia, galera Olha o que que a gente achou aqui, bicho Olha o que que a gente achou É... Esperar esse veículo passar aí Meu senhor Sai do carro, por favor Sai do carro Com as mãos pra cima E deita no chão Parou, parou, parou Deita no chão Deita no chão Vamos, 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 vamos Isso, garoto Isso Vamos algemar ele aqui, galera Porque ele é procurado Deita, maluco Deita Ó, ó, tá levantando Tá levantando Eita, mano O carro furou o pneu O que que esse cara vai fazer? O que que tu vai fazer? Eu mandei deitar, maluco Eu mandei deitar Eu mandei deitar Anda logo Vamos Vagabundo Tá louco Eu mandei o cara deitar E o cara tá indo entrar no veículo aqui de novo Vamos algemar ele, galera Pra gente tá prendendo esse cara Ele é procurado pela polícia, entendeu? Nós conseguimos Chega aí, maluco Chega aí Ó Caraca Isso é porque ele tava com a mão algemar Queimada, hein, galera Ajoelha aí, parceiro Ajoelha aí Ajoelha Vamos solicitar aqui, galera A unidade pra tá vindo Remover esse Esse veículo dele aqui também E levar esse indivíduo até a delegacia mais próxima, ok? Vamos tirar o veículo dele aqui do meio da rua, mano Aí, já chegou a viatura que vai levar ele, ó A viatura que vai levar o malucão aí já chegou Vamos parar o veículo dele aqui, ó Aí, tranquilo, galera Caraca, quase que ele foi atropelado, mano Beleza Vou solicitar aqui um guincho, galera Pra ele tá vindo buscar o veículo do mesmo, entendeu? E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento, cara Só que agora Eita, eita, eita Que isso, mano? Olha, olha Olha É o condutor desse veículo Que tá fazendo essa agazarra toda, mano Sai do carro, sai do carro Anda logo, sai do carro Deita no chão aí Fica deitada Fica deitada Fica deitada Parou, 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 parou Tem que atirar na perna dela, mano Vou ter que atirar na perna dela Parou, rapaz, parou Pegar arma de choque Eu quero ver ela escapar agora Quero ver se ela escapar agora Eu tô mandando parar, minha senhora Tô mandando parar Entendeu? Tô mandando parar Para aí, para aí Fica deitada no chão Olha o helicóptero acabando de levantar a voa E deita no chão Anda logo Deita no chão A moça tá com uma blusa amarrada aqui na cintura, galera A moça aparentemente muito impaciente, né, galera É... Não esperou o trânsito normalizar Ali saiu tentando arrastar os veículos Tá presa, né Vamos algemar ela aqui, galera E solicitar aqui uma viatura pra tá vindo buscá-la Entendeu? E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Agora, uma coisa que eu tô achando é estranho Cadê a minha moto, mano? Cadê a minha moto? Vem pra cá, moça Vem pra cá Cadê a minha moto, cara? Vixe, galera Minha moto sumiu Minha moto sumiu Vou ter que solicitar outra... Outra... Ah, não Lá na Blitz tem, galera Aí, a viatura já chegou Que vai levar ela Então vamos voltar pro local da Blitz, mano Mas pra isso a gente vai ativar o nosso rádio aqui primeiro, beleza? Que agora a gente vai atender alguns chamados aqui na região Galera, olha pra tu ver, mano Acabamos de receber um chamado aqui pra tá auxiliando Uma perseguição que tá acontecendo nesse exato momento aqui nas proximidades, galera Parece que os indivíduos estão lá naquela fábrica lá, entendeu? Já tem algumas viaturas no encalço do indivíduo Vamos tá entrando aqui na área pra gente tá auxiliando os nossos parceiros aí Na captura desse vagabundo Ó, aqui uma viatura já, galera, ó O carro virou a direita, a esquerda aqui Como vocês puderam ver, mano Tô com medo dessa viatura me derrubar, mano Caraca, galera Olha lá, ó Aqui a gente chama até no grau se precisar pra pegar esse malucão, velho, ó Eita, fé O cara tá num kuruma, galera E o kuruma é um carro rápido, mano O kuruma é um carro rápido Então o que que eu vou fazer? Nossa Caraca, mano Preguei bala no indivíduo aqui O indivíduo bateu o carro Sai do carro, sai do carro, sai do carro, sai do carro Parou, parou Sai do carro com as mãos pra cima e deita no chão Deita no chão Vai, 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 vai Vai, vai, deita no chão Deita no chão Anda Separa, ó, vagabundo Ajudar a polícia a pegar ele, galera Ó, lá a polícia pega ele, ó Lá a polícia pega Vamos algemar essa moça aqui Tava fugindo, mano Não conseguiu fugir, entendeu Porque a gente foi mais rápido do que ela E conseguimos, é Prender, mano Conseguimos pegar É, ajoelha aí, minha querida Ajoelha aí Tá presa Vamos solicitar aqui, galera Uma viatura pra tá vindo levar ela até a delegacia E eu creio que os policiais Olha lá, os policiais já conseguiram pegar O outro vagabundo lá na frente, ó Olha eles lá, galera, ó Como vocês conseguiram ver, ó Estão vendo aí Não sei se vocês estão vendo direito Mas eles já pegaram E a viatura que vai levar ela Já chegou aqui, entendeu Vamos Eita, mano Preciso realizar uma busca aqui nesse veículo, galera Pra ver se tem algo de legal aqui, mano Pra ver se eu encontro algo de regular aqui, entendeu Aqui parece que não tem nada Vamos olhar no porta-malas aqui do Kuruma É um veículo muito rápido, galera Não sei como A gente pegou ele Mas num acidente feio aqui Você viu Eu tirei nos pneus do veículo Vou levantar minha moto aqui E o carro atravessou na pista E eu acabei batendo, mano Aqui o outro malucão aqui, galera, ó Falei que eles tinham pegado ele, ó Falei que eles tinham pegado Mano, e nós recebemos um chamado aqui, ó Parece que tem alguém Nossa, o cara foi atropelado Faz mal, não Parece que tem alguém, galera É... Traficando metanfetamina aqui na região, mano A gente vai... Deve ser o Lucas O Lucas é um traficante metanfetamina lá na série dele Vamos lá prender o Lucas, galera Vamos lá prender o Lucas, galera Vamos aqui com cuidado aqui, ó Peraí, peraí, gente Deixa eu ligar a sirene do Giroplex aqui, galera Pra gente conseguir chegar até o QTH aqui Que não foi repassado pelo Copom O mais rápido possível, mano Pra gente tá aprendendo esses outros Esses traficantes aí de metanfetamina, né, mano Porque não pode, cara Não pode, não pode, não pode Independente se for o Lucas, mano Se for o Lucas que estiver vendendo ali ainda Aí mesmo que eu vou prender ele Colocar uns 20 anos de prisão pra ele Caraca, e olha onde que os indivíduos, os suspeitos estão vendendo, galera Se liga, no meio da pista, mano Tem esse malucão parado aqui Que se ele não sair dali ele vai ser atropelado Entendeu? Ali tem um cara, é... Indo a pé, eu não sei o que aquele cara vai fazer Mas vamos conversar aqui com esse indivíduo E aí, meu senhor? Que é da polícia? O que o senhor está fazendo parado com essa van aqui no meio? O senhor pode sair Nossa! Caraca! A mulher saiu do carro, galera Com impacto, mano Vamos solicitar aqui Uma ambulância pra estar vindo socorrer ela o mais rápido possível Vamos cercar essa área Que parou, 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 parou Vamos cercar essa área aqui, galera Vamos cercar essa área Calma aí, calma aí, parceiro Calma aí Nossa, a mulher foi jogada pra fora do veículo aí, galera Com impacto, vocês viram? Minha senhora Ela aparentemente está inconsciente aí, galera Mano do céu A ambulância já está se aproximando ali, ó Posso ver ela lá atrás Só que ela está tendo dificuldade pra chegar aqui, galera Por causa do... O trânsito incongestionado devido ao acidente, mano Eu tive que cercar a área aqui, galera Porque senão ia acabar tendo mais acidentes Deixa eu chamar mais ambulâncias aí Porque aquela de... Eu não creio que vai chegar aqui, não Mano do céu Aí, ó Os paramétricos aqui, galera Os paramétricos conseguiram chegar aqui rápido Vamos, vamos Atende ela aí, parceiro Atende ela aí Caraca, mano A mulher foi jogada pra fora aí Com impacto Ela bateu em alta velocidade na van Do cara que estava parado aqui Eu não tive nem tempo de prender o cara Eu preferi socorrer a moça aqui, galera E parece que não vai ter jeito pra ela aí, não, hein Será que eles vão conseguir reanimar a moça? Vamos, parceiro Tenta aí É, galera Não teve jeito, não, moça Não teve jeito pra moça, não, galera Infelizmente, ela veio a óbito aqui, entendeu? Nós vamos solicitar aqui os médicos legistas Pra estar vindo buscar essa moça aqui, galera Porque o corpo dela não pode ficar aqui Chegou mais viaturas aqui no local Pra estar prestando apoio aqui, galera É isso aí, mano E, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de estar deixando o like, beleza? Pra gente bater a meta aí de 10 mil likes nesse vídeo Com a hashtag lá nos comentários Rumo aos 400 mil inscritos, mano Que eu vou tentar responder todos os comentários Que estiverem com essa hashtag, beleza? Então é isso aí, mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau, tchau!